Fala galera! Beleza? Vamos fazer um unboxing aqui? Essas aqui são partes das peças que eu pedi para poder montar o Defender D110 da CamelTrop Foi o que eu fiz o teste de pintura no MN99S E hoje chegou as primeiras peças Ainda tem mais duas remessas para chegar de peça dele E eu vou começar abrindo ele aqui Eu só vou... Vocês podem ver as caixas estão fechadinhas Eu só vou dar um pause aqui rapidinho para abri-las Porque assim, não dá para fazer com uma mão só Bom pessoal, nesse primeiro pacote aqui que eu abri Está o bagageiro Ele é um bagageiro bem maior do que os que eu costumo colocar Porque ela é do tamanho certinho Da minha D110 Ela é bem grande mesmo Ele tem os suportezinhos que vão na bolha E é um bagageiro bem construído Achei bem bacana Ele é um pouquinho mais caro que os outros Mas para o que eu quero Tinha que ser esse aqui, senão ia ficar uma coisa esquisita Vamos partir agora para o outro aqui Vou dar outro pause para abrir a embalagem Bom, nessa segunda embalagem Estão as rodas que eu pedi Ela é aquele desenho mais antigo Justamente para poder combinar com o carrinho Elas são de 1.9 com bedlock Tá bom? Teve uma delas aqui que veio arranhada Aqui ó Mas não tem problema Porque eu vou fazer todo um trabalho aí de envelhecimento nelas E isso aqui quase não vai aparecer Então vamos partir aí para o próximo pacote Vou deixar o pacote maior que é a bolha Por último Vou abrir esse aqui agora Mais um pausezinho aí Dar uma cortada aqui na caixa Bom pessoal, voltando aqui na caixa Vou pedir esse para-choque Bem bonito Do modelo mesmo da Camel Trophy Que o pessoal usa aí lá nos Land Rover Nos Defender Tanto o D90 como o D110 E pesquisando bastante sobre o assunto Camel Trophy Para poder fazer um trabalho legal aí Como a minha bolha Ela vai ter interior Eu pedi também a caixa De velocidade Caixa de velocidade Deixa eu tirar ela aqui Que é a mesma que eu usei No Rubicon Aí está ela aqui Toda em metal, alumínio Bacana, bem bonita Aí aqui a gente tem A caixa de transferência Que vai no meio Do chassi Para a bolha poder ter O interior dela Esse outro aqui Também faz parte Do conjunto Que é o Cardãozinho Que liga A caixa de velocidade Com a caixa de transferência Os faróis Esse farol aqui Essa barra Eu vou cortar ela Para poder fazer o esquema Lá do Que eles tem A placa no meio Da camitroth E nas laterais Tem dois Farol de De milha Né Aqui tem Uma outra peça Que é o Hub de ligação Da frente Esse hub aqui É aquele que vai Com o servo E o guincho Sai aqui O guincho sai aqui Ele é bem mais forte Você pode colocar O servo aí Até de 30 Sei lá 40 kg Aqui ó É essa peça aqui Que encaixa no servo Bem legal mesmo E agora Vamos partir Para a caixa maior Que é o que eu estava Aguardando Ansioso Para ver Vou dar uma arrumada aqui Vou abrir ela aqui E a gente já volta Bom pessoal Voltando aqui Na caixa maior É Aqui está a bolha Da Defender Né Teto Graças a Deus Parece ter chegado Tudo bem Com exceção Desse ralado aqui Mas isso aqui Vai ser tudo Pintado Eu pedi justamente A bolha de laranja Eu podia ter pedido A branca né Mas Esqueci Pisei a laranja Para facilitar a pintura Ela vem Praticamente montada Só falta aí As laterais As portas né Elas vão abrir Bonitinha aqui Aqui dentro A gente tem Os vidros Nossa luz está atrapalhando Os vidros né Laterais De teto Tem tudo aqui Deixa eu dar uma diminuída Aqui na luz Aí Os vidros Todinhos dela Aqui a gente tem A bolha Em si Né Ela vem toda Reforçada Com essas partes aqui Que elas são removíveis Você pode Você depois tira Ou se você quiser manter Também Para deixar a bolha Um pouco mais rígida É uma bolha Bem grande Que eu acabei De rachar ela no meio Porque ela é dividida Mesmo Graças a Deus Ela partiu no meio Aqui Mas tudo bem Vou colocar ela Aqui do lado Para acabar De tirar as coisas Isso aqui Olha o interior Dela Depois você Encaixa Os encostos Do banco Bem bacana Aqui dentro Estão as luzes Dianteira Traseira Dá para você Colocar Elas Laranja Ou branca Se você quiser Painel Luzes traseira Quer dizer A capa das luzes Né galera Desculpa aí Aqui tem a parte Da fixação Da bolha No chassi Né Que vai ser Esse chassi De fibra de carbono E aqui do mais É as pecinhas Para você ir montando A sua bolha Aqui tem a parte Traseira Né Do lateral Do Do carro Dá para perceber Aí pelo vidro Colocar aqui Os paralamas Eu queria muito Ter achado A bolha Que se parece Mais Com As do Camel Trough Porém Eu não achei Não Não teve a cor Eu tive que pegar A bolha Igual A da Da Traxas Mesmo Mas aí a gente Vai fazendo o capricho E vai ficar a coisa Mais linda do mundo O capô Preto Lembrando que Essa bolha Aqui Esse carrinho Ele vai ter o motor Que está para chegar Também Encosto traseiro Parte de Retrovisor Onde você Coloca aqui As luzes Dianteira Né Para ficar Cromadinho Aí do mais Aqui tem as partes Da porta Os acabamentos Internos Da porta Outro banquinho Aqui Os parafusos Vidro da frente Vidro da frente Aqui não veio colocado Tem tudo separado Para não quebrar E aqui A gente tem Vamos ver aqui Se eu consigo abrir Com a mão só Ah Esse aqui são Os acabamentos Beleza Tudo certinho Graças a Deus Chegou tudo bonitinho Vamos ver O que mais tem De acabamento Aqui Aí Mais acabamentos Bem bacana Bem legal mesmo Aqui está o manual De instrução Esse chassi Esse chassi Não Essa bolha É da Injora E Assim que chegar O restante Das peças Eu faço Um unboxing Das outras peças Também Para a gente Poder ver E começar A montar E eu creio Que Entre montagem Pintura Instalação Vai ter pelo menos Umas cinco partes Esse vídeo Que eu vou mostrar Para vocês Esse vídeo Que eu vou fazer No capricho Vou mostrar Para vocês O passo a passo O que eu vou fazer Tudo bonitinho Para vocês Verem aí Certinho Como é que fica E Dando uma apreciada No trabalho Tá bom Vou sair de agradecer Mais uma vez A todos A gente está quase Chegando aí Nos 500 inscritos Se não fosse Para vocês O canal Não teria ido Para frente Só para deixar Claro Eu não recebo Nada Do youtube Tá Isso aqui É tudo coisa Que eu vou Comprando Vendendo Comprando Vendendo Como diz Minha esposa É o primeiro hobby Que eu ganho Alguma coisa Em vez de Só gastar Só gastar Mas está certo ela A gente tem que Sempre procurar E melhorar Tá bom Então está Todas as peças Aí Depois eu Na segunda parte Eu já venho aí Com a montagem Da bolha Porque as outras peças Não interferem Aqui na montagem É só uma questão De estética Mesmo E é isso aí Espero que vocês gostem Espero que vocês acompanhem Curtam E compartilhem Tá bom Forte abraço A todos Um abraço Para a galera Do Crowler Brasil E Até mais